Bom dia, pessoal. Então, vamos dar início, né? A nossa... O nosso TED Talks de hoje. Antes de tudo, a gente gostaria de agradecer a presença de todos, né? Inclusive dos nossos colegas da MPE. E hoje a gente está também ao vivo pelo YouTube. O tema da nossa palestra de hoje é Angular e será ministrada pelo Manuel Tavares. Manuel é analista de sistemas aqui no Tribunal de Contas. E a partir de agora ele vai iniciar a palestra dele. Obrigado, Mariano. Só confirma para mim no chat. Está dando para mim ouvir direitinho, por favor. Beleza. Valeu. Beleza. Então, vamos lá. Como o Mariano já falou, o tema é o Angular. Então, vamos começar. O Angular hoje, ele já está na sua versão 10 atualmente. Ele é considerado um framework, diferentemente das outras libs em JavaScript, que são usadas para fazer aplicações web, né? Com foco no front-end. O Angular, ele tem um diferencial, por conta de que ele já vem com uma estrutura completa para utilizar no desenvolvimento. Então, assim, o Angular é uma estrutura de design de aplicativo e plataforma de desenvolvimento. Ele serve tanto para criar aplicativos mobile, né? Tem algumas extensões que usam o Angular como o próprio Ionic e páginas web, né? Com bastante eficiência. E o Angular, ele foi desenvolvido em 2010 e mantido até hoje, né? Pela empresa Google e vem se tornando cada vez mais popular no mercado. Sua primeira versão ainda tinha o nome de AngularJS, né? Que foi lançado em 2010 e teve rendimento até 2008, se não me engano, ou mais, 2016. O AngularJS ficou bastante tempo no mercado e com as novas versões, a Google decidiu adotar o nome somente de Angular. Então, vamos lá. Por que seria recomendado usar o Angular? O Angular, como eu disse, diferentemente dos outras bibliotecas de JavaScript, como React, Vue, ele é considerado um framework. O que significa que ele possui uma estrutura voltada para as Vue, os modelos e controles, não necessariamente controles, por isso que eu coloquei entre aspas aqui no slide, porque ele trabalha com uma estrutura de serviços, providers, que são maneiras de você conseguir manipular determinado dado, trabalha com roteamento próprio e assim ele facilita e ajuda a organizar o processo de desenvolvimento. E tem suas estruturas e elementos prontos para uso, como templates, componentes, roteamento, diretivas, módulos, serviços, tem seu próprio sistema de injeção de dependência, que eu vou mostrar mais à frente, e ferramentas de infraestrutura. Então, vamos lá. Para iniciar a usar o Angular, é necessário ter duas coisas instaladas na máquina, que seria o Node e o NPM. Para quem não tem, eu posso estar mandando o link aqui no chat, do Node e o NPM. E em seguida, basta seguir os passos de instalação. Eu vou fazer aqui, mas quem tiver aí com o Node e o NPM instalado, o link eu vou mandar aqui no Zoom, se alguém quiser acompanhar. Deixa eu ver aqui. Do Node e do NPM, para instalação, eles são bem pequenos, instala bastante rápido. E o Angular, ele possui o próprio sistema de CLAR, né? Depois de inserido... Está dando para ver a tela toda. Está o link aí, no chat. Então, para instalar o Angular, basta jogar NPM I, né? De install, menu G, para ser uma instalação global, e arroba Angular barra CLAR. Com isso, ele vai instalar, de forma global, no computador, né? Todas as dependências, toda a estrutura que o Angular precisa para funcionar. Após isso, eu vou... Agora que a gente está em código, eu vou desativar o vídeo, só para não ficar dando muito eco. Então, para a gente criar a nossa primeira aplicação em Angular, após instalado, a dependência global do Angular CLAR. A gente tem o comando, a partir daí, ng, que seria do Angular, esse comando, new, e o nome da aplicação. Aqui no slide, eu coloquei name application, você tem que usar como... usando o traço, se eu não me engano, ele não funciona com o QMOK, mas vamos lá. Eu vou criar aqui uma nova aplicação, chamada tarefas, ng new tarefas, para quem estiver aí acompanhando. A partir daí, ele inicia a instalação, e ele pergunta, que a princípio, se a gente quer usar o roteamento do próprio Angular. Recomendo que, para todos os projetos, a maioria vai ter mais de uma rota, não vai ser uma página de scroll infinito, se for um projeto de sistema. Então, recomendo que se use sempre o Angular Routing. Ele pergunta, qual ferramenta de estilização, de estilização a gente vai usar, qual processador. Eu uso, basicamente, sempre o CSS, que é o que eu tenho mais familiaridade, mas aqui, vocês podem escolher, qual que é mais simples, para vocês. foi selecionado o CSS, ele vai começar a gerar, toda a estrutura do projeto. Guardar um pouquinho aqui. o comando é esse aqui, npn install-ngangular-clay, após isso, ng new, e o nome da aplicação, bem simples. E aí E aí Pronto, ele conseguiu criar Nosso projeto com sucesso Eu vou agora dar um CD Tarefas Entrar na pasta do projeto Aqui eu especifico isso também no slide Que eu posso estar disponibilizando no final O nome do projeto Depois de dentro Do projeto Eu vou abrir o Visual Studio Code Para a gente começar a desenvolver Então O próximo comando aqui É o ng-serve-open A flag open aqui É somente para abrir o navegador Ela não é necessária Então o ng-serve Para a gente conseguir jogar a aplicação Iniciar a aplicação Eu vou usar agora A partir de agora o terminal Somente do Visual Code Então vamos lá Antes disso Vou falar um pouco sobre a estrutura Do projeto Como ele vem Então para quem tem familiaridade já com o Node Sabe que aqui dentro do arquivo package.json A estrutura é essa Passa tarefas Na raiz dele tem o package.json Que é onde a gente tem a configuração de todo o servidor Node Com as dependências No caso aqui a gente está usando a versão 10.0.5 Das animações do Angular O Angular Core 10.0.5 E por aí vai Aqui tem as dependências de desenvolvimento Que ele configura automático Caso o Angular O Clay já consegue colocar algumas coisas Como Para o TS-Lint Para identificar erros de Digitação, de identação Esse tipo de coisa A gente tem Essas outras partes aqui São só de configuração do Angular A gente não precisa mexer Para desenvolver São arquivos de configuração Tem o Redmi Que para você subir isso no repositório do GitHub Ele já coloca aqui Passa a pasta de como Fazer algumas etapas E aqui nós temos a pasta SRC A pasta SRC O source Ela tem aqui Nossas principais É onde a gente vai trabalhar Os principais arquivos Onde a gente vai trabalhar Então aqui a gente tem O index Que é o que vai ser buildado No final Ele começa aqui A partir do index Desse arquivo HTML Para o navegador interpretar tudo A gente tem aqui O estilo Global E Temos também A parte do main TS Que é onde Direciona a aplicação final Então vamos lá Temos aqui também A parte do App Que é onde nós vamos colocar nossos componentes Temos os assets Caso queira usar algum tipo de arquivo Foto Ícone E aqui na app A gente tem somente Por enquanto Os arquivos de configuração Da rota principal Da application Então Para o Angular Cada componente No caso aqui O app É um componente Para cada componente Ele cria Quatro arquivos O app .component .html No caso É o HTML Onde vai ser Feito Todo o documento Daquele componente No caso HTML De todo o documento Tives Parágrafos E etc Ele cria também Um arquivo CSS Para você colocar suas classes específicas Para esse componente Cria um arquivo .typescript Que é onde a gente Vai fazer todas as funções Interações com Interações com algumas Variáveis Fazer bind Chamar outros Outras classes Para usar métodos De outras classes E temos Nesse caso Do app Ele tem mais Dois Outros Outros arquivos Que é o app Module Esse spec Aqui é de A gente não precisa Utilizar ele Para esse projeto Então nós temos O app Module Esse module É onde a gente Vai injetar Todas as nossas Componentes externos Provideres Rotas No caso Componentes Aqui dentro Também Ele é como se fosse Um arquivo De configuração Global Para tudo Que você vai fazendo No projeto Se eu crio Um componente Novo Eu tenho que Declarar ele Aqui Para a aplicação Enxergar Esse componente E assim como Serviços Provideres Que são Para automatizar Um pouco Algumas coisas No projeto Então aqui O app Module Basicamente Isso Temos também Esse outro arquivo No caso Do app Que seria O arquivo De rotas Então se eu tenho Duas páginas O index E o login Ou o index E os detalhes De alguma coisa Eu vou declarar Minhas rotas Aqui Então vamos lá A estrutura Que eu uso Isso aqui Não é Não é padrão Então você pode Escolher uma maneira Específica De usar Tá Mas A maneira que eu uso Eu crio aqui dentro Do src O arquivo De models Uma pastinha Né Shared E aí aqui dentro Do shared A gente vai ter Uma pasta De models Uma pasta De service São nossos serviços Para consumir API E vamos ter também O arquivo De No caso Provider A gente não vai usar Vou deixar Assim por enquanto Deixa eu só Voltar aqui Na Na apresentação Volta lá Para o Chrome Então a partir daí A gente tem Esses comandos E Vamos iniciar Esse servidor Para isso A gente vai usar O comando NG serve Como eu mencionei Anteriormente Deixa eu voltar Aqui para a tela Do Código Usando o terminal Do Visual Code Basta digitar NG serve Se você quiser Escolher a porta Basta botar Flag port 8080 3100 No caso Não Menos Menos Open Ele abre o navegador Após Buildar o projeto Ele vai começar A compilar Para poder abrir O navegador Deixa eu voltar Aqui na nossa Apresentação Após isso A gente tem Algumas outras coisas Sobre o Angular E externas Que gostaria De mencionar Aqui A primeira delas É do próprio Angular Que é a criação De componente Então vamos lá Vamos criar Nosso primeiro componente Após o guiaje do projeto Deixa eu ver O que está aberto O projeto Buildou já Abriu sozinho Aqui No navegador E a gente tem Essa telinha aqui Do Angular Falando sobre A documentação Learn Angular Documentation Blog E como gerar O nosso primeiro componente Então vamos lá Voltar ao código As telas de lado Para outra Então beleza Após compilar o projeto Ele gera aqui Algumas coisas E compila o projeto Na porta Ou selecionada Senão a default É a 4200 Consegue abrir aqui Então como eu falei Nosso primeiro Nosso primeiro Comando aqui Vai ser o ng Generate Componente E escolher o nome Do componente Isso porque Cada componente Nesse caso Que eu vou criar agora Ele vai servir Para ser uma rota Então a gente tem A rota app Que é essa aqui Que ela vem com Algumas coisas Na HTML A gente vai excluir Todo esse HTML Aqui Que é voltado Somente Para a documentação Do Angular Então uma vez Excluído Todo o HTML Acima de Router Outlet Vou salvar o arquivo Ele vai apagar tudo Vai ficar somente Com o Router Outlet Vou criar aqui também Dentro da app Uma pasta Chamada Views Que vai ser Nossas views O char Aqui como eu falei As models E serviços Então Vamos lá Para criar o nosso Primeiro componente Comando Aqui é o ng Generate Componente Então ng Generate Componente E o componente Name Eu vou criar o primeiro Componente Como a home E ela vai ficar Dentro de Views Barra Home O nome do componente Então você consegue Escolher o path Para onde vai Seu componente Seu componente Então temos Componente Views Barra Home Então Enter Ele já criou O nosso componente Então aqui dentro de Views Eu tenho a pasta Home E dentro da pasta Home Aqueles quatro Arquivos principais CSS HTML TypeScript E Inspect Então vamos lá A estrutura que ele Cria A início Aqui É somente Um parágrafo Com o nome Do componente E o CSS Vem vazio O TypeScript Vem praticamente vazio E a gente vai começar A configurar isso Então vamos lá Temos a rota Home criada Só que aqui Se eu Dar reload No navegador Ele não aparece Então vamos Voltar aqui No app Nas rotas App Route Modules E a gente pode Colocar nesse array Aqui O path Para a nossa rota No caso a home Vai ser a inicial E o component O component Vai ser o component Home Home component Após isso Ele já aparece Aqui no navegador Nosso Homeworks O que está escrito Aqui no nosso HTML Para o arquivo Home Então se eu editar Aqui Ele vai fazer Também Então é ABC Salve Ele muda lá Vamos criar mais um Componente Que vai ser o Componente Views User Só para Mostrar como funciona A questão do Roteamento Criado nosso Segundo componente Tem aqui agora A pasta home E a pasta User Dentro de views Mesma coisa Fazer aqui No arquivo App Routing É declarar Esse novo Arquivo Essa nova rota Component Vai ser User Component No path User Para mostrar Como funciona Então aqui A rota O padrão É a home Então se eu Colocar User Ele Vai para a rota User Componente que a gente Que criou aqui Nas views Então se eu Trocar aqui Alguma coisa Usuário Ele troca Também Então a gente Agora tem duas rotas A home E a user Beleza Vamos voltar aqui Para o slide E o próximo Etapa Agora É criar Uma tarefa Quer dizer Um Serviço Que vai ser o que a gente Vai utilizar Para consumir a aplicação Só que aqui o layout Não tem nada Então Vamos começar Pelo NG Que é esse comando Aqui Que eu vou apresentar Para vocês Uma biblioteca De componentes Para o Angular A Material Angular Aqui no Get Start Ele tem a instalação Basta jogar o NDADD Pelo Que ele injeta Dependência direto No Angular E a gente tem a documentação De alguns componentes Para deixar Nossa aplicação Visualmente Mais agradável Para o usuário Então aqui Eu tenho o card Tem um exemplo De card Temos Exemplos Também De O bar Que seria Barra de A barra de cima De navegação Temos aqui Os exemplos Também A gente vai começar Por uma barra Colocar uma barra Aqui acima Da nossa aplicação Vou escolher Essa My Application Que ela é bem simples Somente com título Então como que faz Para usar Após injetar Essa dependência Do Material No nosso projeto Deixa eu injetar Ela aqui NGADD Angular Bar Material Ele vai nos pedir Também Algumas configurações Esperar um pouquinho Primeira coisa que ele pede Aqui Que eu acabei Setando automaticamente É o tema Ele dá algumas opções De tema Que tem um índico Pink Que foi selecionado E ele pergunta Se pode colocar Os estilos De tipografia Globalmente Do Angular Material Eu vou escolher Que sim Pergunta também Se a gente Vai utilizar animações Nesse caso não Mas o default é sim As animações Do Angular Material Pois isso Ele vai atualizar Nossas dependências Do projeto Inserindo Esse componente Aqui Essa biblioteca De componentes Ampla Material Enquanto isso A gente vai aqui Na documentação Escolher Atubar Tem aqui Como colocar Cada uma A documentação Tem o código De cada uma Se precisa Alguma coisa No TypeScript E o CSS Das mesmas Então aqui Já terminou Já colocou Eu vou dar Outra NG7 Subir nossa aplicação Novamente Acho que ela já está Iniciada Aqui Terminar aqui Para ela ler Os arquivos De novo Enquanto isso Enquanto ele Compila novamente Vamos colocar Nosso primeiro componente Do Material Então assim Para utilizar Todas as abas Aqui Cada componente Desse Vai ter Três abas Overview API E exemplos Para poder utilizar Qualquer componente Desse A princípio A gente tem que Vim API E pegar A importação Desse componente Jogar ela Aqui No nosso Arquivo AppModules Onde eu falei Tudo que a gente For usar Externo Ou Outras classes A gente coloca Aqui Para que a aplicação Inteira Consiga Enxergar Esse componente Essa classe Então nesse caso A gente coloca Como importação Então tem a aba Aqui de importes Basta colocar Aqui A partir desse momento Esse componente MatchTubar Module Ele vai estar disponível Em qualquer parte Da aplicação E para usar Agora Basta seguir Um dos exemplos No caso Aqui a gente Vai pegar Esse primeiro My Application Ele tem MatchTubar É um componente Já vem prontinho Basta Copiar ele E colar Na página Que você quer No caso Aqui a gente Vai usar Home A usuário Por enquanto Não tem Tanto Tanto efeito Então vamos lá Colocar aqui Na home E Colocar o nome Do projeto Aí pode escolher Colocar aqui Lista Tarefas Depois compilado Vou voltar aqui Colocar Ele não tinha lido ainda Ele já consegue Colocar o mesmo estilo O mesmo tema Aqui Do material Para o ângulo Então beleza Então beleza A gente tem aqui Uma barrazinha De De menu No caso Nesse caso Não vai ter Abas Somente A barra Então tá aqui Então tá aqui Nossa aplicação Trocar o nome Para a lista De tarefa Lista de tarefas Feito Vou dar um exemplo Do que a gente tem A gente fez Uma API Bem básica Só para consumir Aqui Nesse projeto E a gente tem Aqui a lista De tarefas Para cada tarefa A gente vai criar Um card Com os dados Da tarefa Título Descrição E A princípio Eu vou colocar Um card Básico Aqui Sem interação Com o back-end Só para ver Como funciona Como usar um card Aqui do material Então A gente pega O mesmo esquema Vem na aba Do componente Selecionado Vem em API Seleciona Toda a importação Coloca a importação No nosso arquivo AppModules E Insere Ela Na Variável De importes Salvo Agora a gente tem Disponível Para usar também Os cards Do material Eu vou usar Esse primeiro aqui Que tem uma fotinha Tem uma área De descrição Título E algumas ações Embaixo O código dele Basta vir aqui Ao lado Você consegue Pegar todo o código Daquele Daquele componente Vou vir aqui Na minha user Abaixo da tubar Vou colocar Esse componente Vou salvar Voltar no navegador E a gente tem aqui Um card Do material Vou redimensionar isso Uma coisa interessante É ver Que para todos Os exemplos A gente tem Três apps HTML Que a gente já fez TS Não vai precisar E o CSS Nesse caso aqui Ele tem Algumas definições De CSS Então a gente joga aqui Na nossa Arquivo de CSS Para esse componente No caso No caso da página Home Agora A gente vai ver Que ele tem Uma mudança Diretamente No card Temos aqui Também Botões Que não pegaram O estilo Aqui Mesmo Da documentação Por que? Porque o botão Ele é Um componente Separado Então a gente precisa Importar também A API dele Pega Joga lá No modules Coloca também A importação Do botão Pode surgir A dúvida De que Será que tem Como colocar Todas as dependências Tem Só que o Angular Costuma ser Trabalhado Dessa maneira Porque A aplicação Só irá utilizar O que for necessário Não A importação De De Componentes Que pode causar Uma Certa Perca De Desempenho Então a gente Tem aqui Agora Deixa eu ver Se foi Build Data No API Exemplos Vamos ver O botão Se ele tem Alguma definição A mais Botão Basic Primária Nosso Componente Vou Dar aqui Essa é a Mesma Coisa A gente Já tem Um efeito Diferente Para o botão Agora Ele já Está usando O botão Automaterial Eu vou Remover Algumas coisas Descard Que a gente Não vai Precisar Essa imagem Acho que Ficou dessa Maneira Bem Basiquinha Só com Título E uma Descrição Que seria o nosso Caso De uma Lista de tarefas Coisas a fazer O título E a descrição Do que precisa Ser feito Então Beleza A gente Tem aqui Nosso Primeiro Card Bem Simples De Fazer Agora Eu vou Colocar Nessa Mesma Classe Do Card Um Pouquinho Só De Margem O Distanciamento Do Conteúdo Fica Aqui Um Pouquinho Separado Bem Fácil A gente Consegue Utilizar Qualquer Um Daqueles Componentes Colocando Dessa Maneira Seleciono O Componente Vem API E Depois Pego O Código E Coloco Os Componentes Qualquer Edição Que eu Fizer No Código Do Componente Ela Reflete Lá Então Se eu Tire Essa Descrição E Colocar Descrição Ele No Nosso Card Mas Só Isso A gente Ainda Não Tem Quase Nada Vou Mostrar Agora Como Que Funciona A Questão De Consumir Uma API E Trazer Os Dados Do Backend Diretamente Para Para Essa Para Esse Componente Então Vamos Lá É Fechar Aqui Agora A gente Vai Para Outro Comando Que É O NG Generate O Generate A gente Pode Resumir Ele Em G E SS De Service Char E Service Tarefas Então Vou Criar Mais Um Nesse Caso Vou Criar Mais Um Arquivo Que Vai Ser De Serviço Esses Arquivos De Serviço São Utilizados Para A Gente Conseguir É Para A Gente Colocar Organizar Nossa Estrutura Em Uma Determinada Pasta Né Service Somente O Que For De Conexão Com Backend Requisições Get Post Delete Put NG Generate S De Service E Na Pasta Shared Barra Service Ele Vai Para O Caminho Shared Service E O Nome Do Nosso Arquivo Aqui Vai Ser Tarefa E Ele Vai Gerar Para A Gente Já A Estrutura Completa Do Arquivo De Serviço Que A Gente Vai Utilizar Para Conectar Com Backend Então Após Isso A Gente Tem Aqui Essa Estrutura Básica Importação Do Injectable Que É O Core Do Angular Então Que Eu Fale O Angular Ele Já Tem Toda Uma Estrutura Completa De De Coisas Que São Necessárias Ferramentas Necessárias Para Desenvolvimento Ele Já Tem Seu Módulo De Dependências Dependências Para HTTP Request E Entre Outros Segurança Autenticação Eu Vou Acelerar Aqui Que A Gente Já Está Com Temo Bastante Prolongado Mostrar Para Vocês Como Que Ficaria Esse Arquivo No Caso Do Da Nossa Primeira Requisição Então Vamos Lá Vou Criar Um Modelo Os Modelo São Sempre Feitos Na Mal Então Vou Criar Um Modelo De Tarefa Ponto Modo S E Um Modelo Porque Nosso Backend Ele Tem Uma Paginação De Paginação Eu Eu Já Tenho Aqui Esses Dois Modelos Para A Gente Não Perder Muito Tempo Já Tenho Os Modelos Da Nossa Tarefa E O Modelo De Como Vem Do Backend A Paginação Beleza Com Os Modelos Criados A Gente Vai Criar A Estrutura De Requisição Então Primeira Coisa Vou Criar Uma Variável Public A Gente Colocar O Token Que Vai Precisar Para As Requisições Aqui No Construtor Eu Vou Colocar Aqui Ele Precisa Iniciar Com HTTP Que Também Já Possui Angula Basta Inserir A Dependência Na Importação HTTP Right Dependência Que Não Está Preenchendo Dependência Ela Vendo Como HVB E A Gente Pode Configurar Nosso Cliente De Requisição Nosso Cliente De Requisição A Gente Já Pode Fazer Nosso Primeiro Método Que Eu Vou Chamar De Public De Tarefas A Usar No Caso Do Angular A Gente Usa O Observable Que É Como Se Fosse O Promise Do Pro Javascript Que É Uma Fazer Requições Assíncronas Tem Um Início E A Espera Da Resposta E Observa Para Usar A Paginação Como Referência De Resposta Manuel Oi Oi Vou te interromper Um pouco O áudio Está ficando Muito Baixo Não sei Se o microfone Está Descendo Se você Puder Aumentar Um Pouquinho Aumentar Um Pouquinho A voz Está Muito Baixo Tá Está Melhor Agora Sim Tá Beleza Vou Importar Aqui Os Modelos Que Seriam Da Paginação Para A gente Poder Ter Uma Resposta Como Paginação Das Nossas Tarefas Então Esse Método Ele Vai Fazer Uma Requisição HTTP Então Ele Retorna 10. HTTP Client 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 Na url Eu vou disponibilizar essa url também Para consumir a API Ele está hospedado no Hiroko Então Então Barra Tasks API Barra Tasks São nossas tarefas Eu já tenho algumas cadastradas no Mac End Então a gente vai usar elas Ele retorna essa requisição A gente precisa passar também algumas opções Para os headers da nossa aplicação Da nossa requisição Então Criar aqui Public HTTP Options Recebe Headers São os headers da aplicação E o deles aqui É o Content Type Que vai ser Aplication JSON E também A gente vai colocar aqui Nosso token Para a gente não perder tempo e tempo fazendo Questão de login Para agora Eu vou mostrar a aplicação Como ela fica no final Aqui a gente tem os headers com o token Eu vou gerar um token aqui Só para a gente poder Fazer essa requisição Provavelmente a aplicação do hero Que ela parou nesse intervalo de tempo Continuar aqui Volta Voltou Peguei o nosso token Colocar aqui E a gente tem aqui O contexto dos headers E a requisição Não precisa passar Essas opções Para a requisição também Então vamos lá Feito isso A gente tem Volta aqui na View Home Vamos fazer essa requisição Refletir Nos resultados Dos nossos cards Na aplicação Então eu vou criar uma variável Chamada Tarefas Vai Receber Uma tarefa Vem do modelo Uma lista de tarefas Vou importar Esse modelo Vou botar esse modelo E Agora vamos criar um método Para essa página Home Chamar Do nosso Serviço Então Então Criar um método Chama public Cat Tarefas Cat listagem Vai ter um retorno Vai ter um retorno vazio E ele vai pegar A gente precisa instanciar No nosso construtor O nosso serviço Que foi criado Para a questão de tarefas Então Tarefas Tarefas Vai ser do tipo Tarefas Service No caso Tarefa No singular Tarefas Service Vou importar também Tarefas Serviço Service Tarefas Service Então a gente tem aqui Já disponível A nossa classe De serviço Com isso Essa get listagem Vai fazer um This Na Tarefas Service Ponto Get Tarefas Que é o nosso método Que vai acessar A API Temos depois disso Subscribe Que é Para a gente Tratar a resposta Chegou Da requisição Eu vou Por enquanto Dar um console.log Nessa resposta Vamos lá Colocar isso No nosso método De inicialização Do componente Então quando o componente Carregar A próxima vez Vou subir a aplicação Novamente Quando esse componente Ficou criado Novamente Ele vai lá No back-end Requisitar A lista de tarefas Com o token Que a gente tem De usuário Só esperar ele Subir aqui Rapidinho É isso aqui por enquanto Só para a gente Poder subir a aplicação Nossa aplicação foi buildada Então aqui Quando eu Iniciei esse componente Vocês vão perceber Que ele faz Uma requisição No back-end E Traz os resultados Das nossas tarefas Então aqui Tem algumas Já cadastradas A gente vai colocar Elas para renderizar Aqui Após isso Eu vou mostrar A aplicação final Para a gente Não Não perder tempo Eu faço Uma lista De tarefas Que vai ser Utilizada Para a gente Colocar Como resposta Aqui Do back-end Jogar Numa variável Para esse componente O response Data Que é onde está A nossa lista De tarefas Então a partir Desse momento Eu tenho Na variável Tarefas Todas as tarefas Que chegaram Do back-end E para isso Fazer um bind Na view Basta Declarar Um componente Chamado NG-container Esse componente Vamos colocar O card Dentro E para cada tarefa A gente vai Colocar um card Então A gente tem O NG-for Para a gente Fazer Nossa Eu vou colocar TAF Off Tarefas Para cada tarefa A gente vai criar Um card Então Pegou do back-end Jogou aqui Na view E para cada tarefa Ele repete um card Usando o NG-for Agora Vou mostrar Só como faz Um bind Das variáveis Para cada um Desse A gente definiu Um nome Para cada tarefa A gente definiu TAF Como nome Dentro da lista Então TAF.title A gente consegue Pegar o título De cada tarefa Que veio do back-end E a descrição TAF.description E aqui Seriam nossos Botões De editar E excluir Então A gente já consegue Ter uma listinha Vinda direto Do back-end Eu vou pular Agora para a aplicação Real Usando Esses Conceitos A mesma coisa Basta repetir E estilizar Usando O Angular O Angular Material Então Mostrar para vocês Como que fica Fazendo Essas requisições Estilizei mais Vou colocar Este repositório No GitHub Para dar uma olhada Se quiser Para ver Como funciona Como foi estilizado A partir daqui A questão De De todas As requisições É a mesma Eu tenho aqui As requisições De Get Token Lives Criar uma task Deletar uma task Que seria As atividades E Projeto final Terminar de Buildar aqui Para mostrar Eu vou Refazer Login Porque eu estou Que inspirou Tem uma telinha Aqui Vamos ver se A API Responde Nosso login Está Acertando Está Errado E aí A gente tem As atividades Cadastradas Eu tenho O método De excluir Clica aqui Ele exclui Tem a paginação Tem A edição Tudo isso aqui Estilizando E simplesmente Colocando as requisições Daquele jeito No service Faz a requisição E No componente A chamada Que está ordenado Por Prioridade Nome Então fazer Ele vai Parar mais embaixo E é isso A gente tem como Cadastrar Esses componentes Entregam Uma aplicação Um pouco mais visual Mais Trabalhada visualmente Para o usuário Com essa Questão De você Não precisar Tem uma Sua aplicação O back E o front Dá para Separar isso Onde Uma equipe Consome Somente O front End E outra Equipe Faz somente O back End Então a gente Consegue Automatizar Algumas tarefas Melhorar Alguns processos Entregar um produto Mais 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 intuitivo A usuário E É isso Aí Vou enrolar Mais Porque já passou Do tempo De apresentação Mas Quem tiver dúvida Depois só mandar Mensagem Também Se quiser replicar O projeto Executar em casa A API Vai ficar livre Para vocês Utilizar E O repositório No git Também Está aberto Para vocês Utilizar O repositório É esse Aqui Posso mandar O link Aqui no zoom Também E Basta Somente Copiar E Fazer Um clone Lá E É isso Galera Por hoje O tempo É pouco Mas Precisar É só Falar Alguém Tem alguma dúvida Algum comentário Para fazer Deixar Aberto Para as perguntas Pessoal Só para a gente Não esquecer Vamos todos Abrir as câmeras Porque o pessoal Da comunicação Vai fazer a matéria E precisa Tirar um print Então por favor Todo mundo Abrindo as câmeras 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 Tô fazendo um comando Aí Mariana Tem alguém Destruindo tua casa Aí Tô fazendo um comando Lá Para ela Elisabeth Meu microfone Tá fechado Não é ou não Não entendi E a A Silvia Tá fazendo um comando Para você Barulho Gente Tem Só o Edir Aqui da comunicação Tem uns ainda Que não abriram as câmeras Se todos pudessem Fazer isso Ficaria um print legal Entendeu Pessoal Vamos abrir as câmeras Jânio Quem mais? Clinton Edivano Danilo Sem câmeras Sem câmeras No PC Ah Então Sem câmeras No PC Aqui Esperar um pouquinho Eu tento Abre Abre